A torre é a aba, valei minha mãe Oxum, olha que os filhos de mamãe sereia estão tofrendo esta terra com a seda minha mãe. Valei minha mãe! Arerê ô mamãe, mamãe está nadando no mar. Arerê ô mamãe, minha mãe é rainha do mar. Arerê ô mamãe, mamãe está nadando no mar. Arerê ô mamãe, minha mãe é rainha do mar. Arerê ô mamãe, mamãe está nadando no mar. Arerê ô mamãe, minha mãe é rainha do mar. Tem areia, tem areia, tem areia no fundo do mar. Tem areia. Arerê ô mamãe, mamãe está nadando no mar. Arerê ô mamãe, minha mãe é rainha do mar. Arerê ô mamãe, mamãe está nadando no mar. Arerê ô mamãe, minha mãe é rainha do mar. Tem areia, mamãe, nas ondas tem areia A doveaba no mar, mamãe sereia Mareia, mamãe, mamãe está nadando no mar Mareia, mamãe, minha mãe é rainha do mar Mareia, mamãe, mamãe está nadando no mar Mareia, mamãe, mamãe, minha mãe é rainha do mar Mamãe Oxum, papai ocumbeira-mar Estavam brincando na areia com o rodário de Marjá Mareia, mamãe, mamãe está nadando no mar Mareia, mamãe, minha mãe é rainha do mar